Olá pessoal, bom dia! Tem uma surpresa pra vocês aqui, peraí. Eu estou num lugar chamado Lepaxi, que fica no estado de André Pradesh, beirando aqui o estado onde eu moro. Mais ou menos umas duas horas e meia de viagem da minha casa até aqui. E nós vamos conhecer esse lugar que é um sítio arqueológico e super antigo. Eu vou explicando mais pra vocês. Vamos conhecer. Olá pessoal, estamos aqui em Lepaxi, no estado de André Pradesh. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Esse aqui é um sítio arqueológico, como eu expliquei no início do vídeo. E olha só que interessante. Eu vou mostrar pra vocês agora. Não, não é a minha esposa, é a Nandi. Gigante, né? Que é o boi, né? O vaca, como vocês preferirem. Muito bonito, né? Aqui o cãozinho, dormindo em paz. Muito bonito. E o jardim também é super bonito, super bem cuidado. É um lugar que não é tão explorado, assim, tão conhecido. Mas parece muito, muito, muito a pena vocês conhecerem. A gente vai explorar mais aqui a região, a primeira vez que eu tô vindo também. Então vamos conhecer juntos. Lepaxi. E as meninas tirando foto. E é isso aí. Vamos continuar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o templo é belíssimo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só isso. Olha que bonito, gente. O céu também está lindo hoje. Olha isso. Muito, muito bonito. Olha os detalhes da arquitetura, gente. Você que gosta de arquitetura, de coisa antiga como eu, vocês vão amar esse lugar. Muito bonito. Olha isso aqui, ó. Elefante. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Lindo. Vamos ver aqui, ó. Olha só isso, gente. Olha esses pilares. Olha o pilar. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Essa parte aqui do templo é tão ou mais antigo que o nosso Brasil, gente. Só vocês terem uma ideia, tá? Dessa construção aqui. E esse é considerado novo, tá? Aqui na Índia, porque as coisas aqui são realmente milenares. E uma construção de 1500, 1600 é considerada nova. Olha isso, gente. Muito bonito. Agora vamos entrar aqui no templo, no complexo, que é nosso, adorando, gente. É lindo demais. Adoro essas coisas. Nossa, fazer uma coreografia aqui, né? Com as danças indianas. Nossa, adoro. Olha só isso. Que coisa bonita. Olha isso aqui, gente. Esse templo, essas esculturas, isso tudo é do Império Vijaynagar, que era um império aqui da época, né? Em 1500, 1600, aqui na região de Karnataka. E Andra. Nós estamos em Andra Pradesh, no estado de Andra Pradesh. Ok? Então vamos conhecer mais. Estou aqui do outro lado da entrada do templo. Gente, é muito bonito isso aqui. Muito mesmo, olha só. Essas esculturas. Gente, é muito lindo. O que é isso? O que é isso? Mais daqueles pilares que eu adoro, gente. Mas aí você não se imagina dançando aqui. Aquelas músicas indianas, ó. Tudo de bom, né? Brincadeiras à parte. É muito bonito, né, gente? Fala sério. Essa riqueza cultural, arquitetônica, enfim. Tudo isso a mídia internacional deveria mostrar mais. Porque aí no Brasil o pessoal só mostra a Índia com a vaca, o lixo e o Ganges, com o defunto boiando no rio. E não é a verdadeira Índia. E através do nosso canal a gente está mostrando aqui o que a Índia tem. Que é um pouco pretencioso, né? Da minha parte, querer mostrar o que a Índia tem. Um país desse. Que é quase um continente. Mas nós vamos tentando. Pelo menos um pouquinho. E tem um grupo de turistas, né? Fazendo um barulho danado. Ai, meu Deus. O pessoal não se enxerga, né? Mulher gorda pra falar que é... Ai. Trepar na árvore, gente. Me poupe. Me poupe. Acabou com o meu vídeo, né? Escangarou o meu vídeo aqui. Deixa eu voltar porque a coisa tá feia. Ou deixa a gente falar barulho em sítio arqueológico, gente. Não aguento. Agora nós vamos entrar no templo. Já começa aqui com uma estátua do Ganesha Ji. Com o Deus Ganesha. E mais esculturas belíssimas. Vocês conheceram isso, gente? Que isso. Que lindo. Pena que pessoas estragam, né? A gravação. Pra fazer o quê? A gente estão subindo aqui as escadas do templo. Não, não é hoje meu dia, gente. Crianças chorando, a gente fazendo barulho. Tá difícil. Vou ter que editar o vídeo todo. O que é o seguro? Não, ninguém merece. Ah, ninguém merece. Comece! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí